Graça e paz, amados irmãos, estamos juntos mais uma vez. Programação de Devocional Diário e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre memorial. Memorial, uma reflexão sobre família, sobre fé, sobre lembrança. Um material maravilhoso que eu encontrei hoje na internet enquanto meditava e pensava na programação de hoje. Gostei demais. Para a base dessa meditação nós vamos ler Josué capítulo 4. Em Josué 4 nós lemos as passagens, ou melhor, a passagem dos hebreus pelo rio Jordão, quando eles estavam em direção à conquista de Canaã. Após passarem o rio, o rio se abre assim como se abriu para Moisés, para Israel passar o mar, assim Josué também vai, sob o poder de Deus, sob a condução do Senhor, Josué vai então abrir o Jordão. E ao passarem, após passarem em seco, como havia acontecido, então Josué recebe a instrução, uma instrução que eu acho maravilhosa, eu acho muito linda. Que cada membro da tribo, de uma tribo de Israel, voltasse e pegasse uma pedra para que construíssem um memorial. Um homem de cada tribo, uma pedra para cada tribo. Nessa reflexão para a família, nós vamos ver como é importante termos um memorial para a nossa família. Eu confesso que eu aprendo muito com esse capítulo 4, e que tenho assim colocado como um propósito de vida, começar a ter esse memorial. Momentos de lutas e vitórias, memórias de lutas e vitórias com o Senhor. Esses momentos não devem ser esquecidos, justamente para que a nossa fé seja firme e forte. Porque nós vivemos dia a dia e vamos esquecendo daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu vejo isso como uma característica muito forte do povo de Deus, é a memória, o registro daquilo, tudo que o Senhor já tem feito por eles. Devemos passar isso às gerações, para que eles também possam conhecer o poder de Deus. É dever dos pais repassar os memoriais de Deus, aquilo que Deus tem feito em suas vidas, para seus filhos, para que eles aprendam também a confiar no Senhor. Possivelmente, pode ser que alguém já tenha ouvido falar, se para você não é novidade, glória a Deus, né? Continue fazendo essa prática. Mas para muitos eu sei que isso é novidade, mas é uma ideia que eu achei maravilhosa para compartilhar com vocês nesse devocional, que é o pote da gratidão. Talvez, algum, alguém pode até ter um desses em casa. É um pote onde colocamos papéis com motivos pelos quais somos agradecidos a Deus. Faça com a família, planeje com sua família. Vamos fazer o nosso pote da gratidão. Ele pode ser simples, ele pode ser elaborado, ele pode ser do jeito que você quiser, afinal, é da sua família, é o seu pote de gratidão. E o que é essa ideia, pastor Adriano? Você conquistou um emprego novo? Você passou numa prova que era muito difícil? Escreva isso num papel, coloque no pote. Você conseguiu vencer uma determinada luta? Você conquistou algo? Escreva sua gratidão a Deus e coloque nesse pote. Ao final do ano, você pode fazer uma celebração, os americanos gostam muito disso, né? É um culto de ação de graças com a família. E nesse dia, é um dia especial, é uma celebração de tudo que Deus fez por você ao longo daquele ano. Isso é muito maravilhoso, para que você tenha em sua casa um memorial daquilo que Deus tem feito. Ao final do ano, você lê os motivos de gratidão que a família escreveu. Isso vai mantendo vivo, na memória, as coisas boas que o Senhor faz a nós, dia após dia. Basicamente, essa é a ideia desse pote de gratidão. Uma ideia para você fazer com sua família, e você, assim, não esquecer de tudo que Deus fez por você. Agora, imagine que coisa maravilhosa. Pensa comigo, imagine que você não jogue fora esses papéis ao final de um ano, mas que você acumule isso ano após ano. Com o tempo, você vai ter, literalmente, centenas de pedaços de papéis que contam a sua história. Não somente derrotas, mas as vitórias que Deus te deu. Agora, imagine o seu neto lendo isso, se tivermos tempo ainda sobre a terra. Imagine três gerações ou quatro depois da sua lendo isso. Mesmo que você já tenha morrido, sua história, suas lutas e conquistas estarão ali. para que suas gerações possam entender como ou quem foi você. Eu gostaria muito de ter um pote de oração, ou melhor, um pote de gratidão, quando eu era jovem. Teria, com certeza, as memórias vívidas de todas as vitórias conseguidas para poder, então, passar isso às minhas filhas enquanto elas encaram momentos difíceis da juventude. Você pode fazer isso por seus filhos de gerações, geração a geração. Eu não estou entrando na questão de escatologia. Ah, mas nós estamos tão perto do fim. Não, não é isso. Eu estou mostrando para você que mesmo depois de morto, sua história, suas lutas, ainda estarão ali como um testemunho para gerações futuras e que Deus trabalhou na sua vida. É exatamente isso, é exatamente isso que nós vemos em Josué capítulo 4 e especificamente no versículo 11. Nessa reflexão tremenda, Josué diz para o povo Passem adiante da arca do vosso Deus no meio do Jordão e cada um levante uma pedra sobre o ombro segundo o número das tribos dos filhos de Israel para que isso seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo que significam estas pedras então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor passando ela pelo Jordão separaram-se as águas do Jordão assim essas pedras estarão sempre por memorial ao povo de Israel. Irmãos, guardar vívida na memória as coisas que Deus tem feito por você que Deus tem feito por mim e por minha família eu digo que essa é uma tarefa maravilhosa e pode ter certeza estaremos fazendo o nosso potinho da gratidão também porque isso é tremendo não se esqueça naqueles momentos difíceis sabe que você enfrenta que você está angustiado deprimido é naquele momento que você além de ler a Bíblia além de orar você tem ali um motivo para avançar e saber que o Senhor que o Senhor te sustentou até aqui é o mesmo que vai continuar te sustentando Deus que te deu força para vencer o leão e o urso vai te dar força para vencer Golias é assim Davi não se esqueceu de como Deus foi maravilhoso em sua vida quando ele enfrentou o leão também não se esqueceu do urso e quando estava diante de um problema maior ele lembrou-se disso Deus me livrou das garras do leão das garras do urso ele me livrará das mãos desse incircunciso filisteu que ousa ousa desafiar os exércitos do Deus vivo irmão não esqueça o que Deus tem feito por você não esqueça o que o Senhor já tem trabalhado em sua vida aquele hino que nós cantamos se da vida as águas procelosas são se com desalento julgas tudo em vão contas muitas bênçãos diz-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez contas bênçãos contas quantas são ah que coisa quando nós paramos para contar as bênçãos para ver o que Deus já tem feito por nós os problemas se tornam menores as dificuldades se tornam pequenas porque afinal o mesmo Deus que nos livrou das lutas no passado ele nos dá força e condições para nos livrar desta que estamos passando e de outras que virão pela frente construa o seu memorial faça de alguma maneira que você tenha condições de rever porque a nossa memória ela esquece ela deixa de lado as informações porém algo palpável que você possa rever com o passar dos anos tudo o que Deus já fez por você que Deus nos ajude a jamais esquecermos aquilo que Deus tem feito e nós vamos agora orar falar com Deus agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito por nós e também rogar a Deus pelos nossos amigos e irmãos necessitados temos um pedido aqui Marcos Johnny Salles Coelho Coutinho ele é neto da irmã Maria Eni ali de Cariacica e está com as plaquetas muito baixas a irmã Eni pede a oração dos irmãos em seu favor nós vamos falar com Deus nesse momento Pai bendito além deste jovem Marcos o qual nós apresentamos a Ti também Senhor nós lembramos de todos os nomes que estão nesse livro nesse nessa lista esse livro virtual é aonde enviam para nós crendo no poder do Senhor lembramos de Loiri Paz ali do Rio Grande do Sul sua família conturbada suas lutas que ela tem enfrentado lembramos de todos os nossos irmãos e irmãs de norte a sul de leste a oeste nessa nação que o Senhor possa entrar em cena em favor de cada um deles Pai o Senhor nos permita lembrar de tudo que tu tens feito em nossas vidas como o Senhor tem sido maravilhoso que jamais venhamos a esquecer o que o Senhor tem feito por nós nós rogamos ao Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos guarda-nos no decorrer desse dia dá-nos um dia maravilhoso em tua presença em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém que o Senhor Jesus abençoe sua vida seu coração esse programa de hoje foi gravado também provavelmente o de amanhã também será gravado estamos em viagem com a família e portanto a programação não tem condições de ser ao vivo então a gente grava e publica para você esse devocional para você pensar e meditar na palavra de Deus e aí se você não fez ainda se você nunca fez vamos fazer vamos fazer manda aí pra gente para o culto participativo nas quartas-feiras manda pra gente a foto o vídeo de você com sua família trabalhando e fazendo o seu memorial seu pote de gratidão eu creio que vai ser uma atividade muito gostosa de se fazer em família uma coisa maravilhosa para você lembrar das bênçãos que Deus tem feito em sua vida Deus te abençoe um excelente dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL